A noite estava estrelada Quando a roda se formou A lua veio atrasada E o samba começou Um tiro a pouco da distância Num espaço forte é pôr Mas de ninguém deu importância E o samba continuou Entretanto ali bem perto Morria de um tiro certo Um valente muito sério Professor dos desacassos Que ensinava aos pagados O rumo do cemitério Chegou alguém apressado Naquele samba animado Que cantando assim dizia No século do progresso O revolve teve ingresso Por acabar com a valentia Música Um tiro a pouco da distância No espaço forte é pôr Mas de ninguém deu importância E o samba continuou Música 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 Música